Nunes, deputado Bacelar. Deputado JHC que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, hoje é o dia mundial de combate à homofobia. Infelizmente, tenho que reconhecer da tribuna da Câmara dos Deputados que a ausência de leis federais que protejam a população LGBT é uma das causas da continuidade do preconceito. Nenhum projeto consegue avançar nesta casa criminalizando a homofobia. E por que isso? Porque segmentos baseados em crenças religiosas, segmentos notadamente neopentecostais, não deixam que esse assunto avance na casa. E enquanto isso, milhares de brasileiros sofrem diariamente discriminação. Milhares de brasileiros são vítimas da violência física. E centenas de brasileiros são assassinados neste país por algo que não tiveram a opção de escolher. Sr. Presidente, senhores deputados, ao exigir que a homofobia e a transfobia se tornem crimes, não se quer nenhum privilégio. Quer-se igual proteção penal. A atual lei de racismo, a Lei nº 77,16 de 1989, protege negros, brancos, religiosos, grupos étnicos, grupos estrangeiros, migrantes regionais, a criminalizar a discriminação por cor, etnia, procedência nacional e religião. O que queremos é que essa proteção penal se estenda, Sr. Presidente, às pessoas LGBT, inclusive também aos heterossexuais e cisgêneros, pela inclusão apenas da expressão orientação sexual e identidade de gênero na lei de racismo. Nunca esses projetos que criminalizam a homofobia nunca querem criminalizar apenas a homofobia ou a transfobia. Eles visam criminalizar a discriminação por orientação sexual em geral. Se algum dia a heterofobia também vier a ser motivo de discriminação, estará protegida também pela lei, por essa lei. Orientação sexual é uma expressão que notoriamente abarca homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade. Não é possível que o país, o Brasil, em pleno século XXI, continue a ser o país campeão na morte de homossexuais e transexuais. Sr. Presidente, admiro e respeito a religião de todos, mas não é por uma convicção religiosa que nós vamos continuar a assistir. A cada 24 horas, nesse país, um homossexual ser assassinado. Precisamos, urgentemente, criminalizar a homofobia, pois todo ser humano tem direito a uma vida digna e toda forma de amor vale a pena.